Bom dia a todos. Por que ser incorporador? Sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Café da Manhã com o Professor. Por que ser incorporador? Por que ganhar muito dinheiro? Por que gerar muito emprego? Por que girar a economia? Essas perguntas são sinônimos. Ser incorporador, primeiramente, é exercer uma das atividades mais lucrativas que existem. Por quê? Porque é a venda do produto de maior valor que existe, que é o imóvel. Uma pastelaria, por exemplo, que vende pastel, se for bem gerenciada, com certeza, gerará bom resultado financeiro. Agora, outra coisa é vender apartamento. É óbvio que o resultado final será muito maior. O incorporador vende imóveis em planta. A maioria das unidades, se não todas, são vendidas antes até de a obra sequer começar, podendo até mesmo receber todo o seu lucro na hora da venda. Ah, eu explico. O preço de venda de uma unidade autônoma, apartamentos, salas comerciais, lojas, é formado pelo custo da construção e pelo custo da fração ideal. Essa se destina a pagar o terreno, os custos da incorporação, tudo que não for obra, como corretor de imóveis, propaganda, etc. E o lucro do incorporador. Então, o incorporador vende no início a fração ideal, onde está o seu lucro. Se a incorporação for a preço de custo, o incorporador já recebe todo o seu lucro ali, no momento da venda da fração ideal. Se a incorporação for a preço fechado, aí fica a critério do incorporador, em função, obviamente, das condições de mercado para aquele empreendimento. O incorporador clássico é um prestador de serviço, é um gestor, é um arregimentador de forças para conduzir o empreendimento até o final. Na incorporação clássica, o incorporador não utiliza recursos financeiros próprios, porque vai pagar o terreno com o sistema de permuta por unidades construídas no local. Vai vender as unidades para fazer a obra com dinheiro de terceiros, os condôminos, os investidores, os fundos de investimento, o agente financeiro, etc. Vai criar parcerias para custear até as despesas iniciais, cujos parceiros, obviamente, receberão parte do lucro da incorporação. O incorporador clássico, como falamos, é, portanto, um prestador de serviço, é um gestor. É o que chamamos de incorporação imobiliária pura. Essa é uma das razões pelas quais é uma atividade altamente lucrativa. Além disso, é uma atividade de nobreza social, porque ao produzir uma obra, vai gerar centenas de empregos diretos e indiretos, vai realizar o sonho da casa própria de milhares de pessoas, e ainda vai girar a economia com a indústria do cimento, do aço, da louça, da tinta, do metal. Veja, gente, que atividade é essa? Uma atividade em que se ganha muito dinheiro, em que se gera muito emprego, em que se realiza o sonho da casa própria das pessoas, e que contribui expressivamente para a economia do país. Olha, gente, como eu fui incorporador, Por mais de 30 anos, tenho a mais absoluta certeza de que, depois desta vida, meu lugar, no andar de cima, estará garantido. É claro, por que não? Dei emprego a um mundo de pessoas. Realizei o sonho da casa própria de um mundo de pessoas. Ajudei a economia do país. E ainda ganhei muito dinheiro. Posso estar querendo puxar essa ardinha para a minha brasa. Mas, sinceramente, gente, não consigo enxergar a atividade melhor. E a boa notícia é que qualquer pessoa pode ser incorporador. Não só o engenheiro, mas o arquiteto, o corretor de imóveis, o advogado, o médico, o padeiro, o comerciante. É uma pena que as pessoas não sabem disso. E, para mostrar isso claramente às pessoas, eu vou fazer um evento chamado O Mapa da Incorporação Imobiliária. Será 100% online e 100% gratuito. Vai ocorrer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Eu vou apresentar o caminho das pedras para quem quer começar a incorporar com total segurança. E para quem já empreende, eu vou mostrar como escalar o seu empreendimento. Aguardo você. Um grande abraço. Aguardo você. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto